salve galerinha do youtube vamos fazer um sudoku aqui no modo expert e utilizar o site sudoku.com aqui eu vou colocar o mais difícil e vamos utilizar aquele método doido ali verificando onde tem mais números primeiro eu já tô vendo que o 2 não pode ser em cima então a gente marca embaixo o 5 não pode ser embaixo então a gente marca em cima o 8 não pode ser no meio a gente marca a esquerda belezinha e a gente não pode cair no erro de querer pôr o número 1 ali onde tá faltando porque a gente tem pares mas são pares diferentes ok se você fizer isso vai acabar estragando o sudoku muita calma nessa hora beleza vamos procurar um mais tarde bom vamos pra outra célula outra célula não tem tantos números a gente vai verificar os pares então eu já vejo que eu não posso ter o 4 no meio e nem na direita sobrando aqui os dois em cima e embaixo no meio né no centro a mesma coisa para o 6 né 4 e 6 o 8 faltam 3 a gente ignora o 9 não pode ser no meio sobrou essa casinha bacana agora a gente pode marcar um só pode ser no centro e na direita o 8 só pode ser nos cantos é isso aí falta muito ainda para o número 3 bom vamos continuar aqui o 5 não pode ser em cima nem embaixo sobre os 3 do meio falta muito o 3 já sei que é no meio né então não pode ser em cima nem no meio aqui eu tenho 3 embaixo então a a gente pode colocar três dois lados aqui o 2 não pode ser em cima nem embaixo pode ser no centro como o meio aqui já tá selecionado é nos dois lados ali o 7 não pode ser em cima nem embaixo só pode ser no meio aqui aqui não pode ter 7 então é esquerda e no centro aqui o 9 não pode ser em baixo nem no meio e nem na esquerda só pode ser ali em cima nessas duas casinhas beleza vamos ver aqui número 4 não pode ser em cima nem no meio e nem na direita nem na direita só pode ser aqui embaixo né essas duas casinhas o 6 não pode ser embaixo nem no meio e nem aqui na esquerda achamos aí nosso segundo número 6 beleza o 8 não pode ser aqui que tem dois ali né um par não pode ser no meio sobrando oito em uma dessas duas casinhas a mesma coisa para o 9 9 não pode ser na direita nem no centro então é aqui nessas duas casinhas também beleza liberou um espaço mas está cedo ainda beleza o 3 não pode ser aqui desse lado no centro e nem em cima sobrando o 3 um desses dois aqui embaixo agora o 3 não pode ser em cima nem embaixo só pode ser no meio né nos laterais aqui embaixo eu tô olhando aleatoriamente o 8 não pode ser embaixo nem no meio só pode ser em cima ali nos dois cantos o 9 não pode ser em cima nem na direita só pode ser aqui no meio e embaixo diagonal que mais o número 6 aqui não pode ser na direita nem no meio porque tem para ali só pode ser aqui na esquerda 4 não pode ser na direita não pode ser no meio só pode ser aqui no canto também junto com vocês o 2 não pode ser na direita e só tem espaço aqui no meio então ele vem aqui os dois né os dois né o 7 só pode ser na direita o 9 não pode ser em cima e nem na direita achamos o nosso número aí achamos o 9 e por consequência a gente acha o 2 aqui desse lado o 9 só pode ser embaixo e lá em cima o 9 só pode ser em cima no meio beleza pode ter 9 pode ter 9 aqui nem aqui no meio beleza temos bastante números aí o 4 não pode ser aqui na esquerda sobrando 4 em uma dessas duas aqui se eu tenho 4 em cima 4 em cima do outro lado só pode ser embaixo aqui eu não posso ter 4 então o 4 é aqui nesse cantinho beleza a mesma coisa aqui ó o 4 é desse lado bom agora eu já sei que o 3 só pode ser embaixo 3 7 e o 5 vai aqui em algum lugar né esse par de 3 elimina esse 3 bacana eliminando o 3 desse lado e desse lado o 3 é no meio a gente acha o 1 que só pode ser na direita e o 8 é o que sobra aqui na esquerda bom eu não posso ter um na direita nem na esquerda só pode ser no meio o 2 não pode ser na direita nem no meio só pode ser na esquerda aqui só faltam dois números é o 5 só marcar aqui 1 em 5 1 em 5 bom desse lado eu não posso ter 8 o 8 é aqui e eu elimino o 8 desse lado aqui é o 9 e aqui embaixo o número 8 bom agora tá fácil né o 9 só pode ser embaixo em cima o número 2 o 2 não pode ser no meio e nem em cima sobrando 2 aqui nas laterais e a gente achou 2 de 3 e 2 de 3 beleza o 2 não pode ser embaixo não pode ser em cima só pode ser aqui no meio né e na esquerda bacana o 7 não pode ser no meio e nem na direita só pode ser aqui em cima e embaixo né no centro aqui elimina o 7 ó sobrou o 2 a gente acha o 2 também e agora falta só um número a número 5 ah já reparado aqui o 2 foi eliminado né então sobrou o 3 o 2 é na esquerda em cima sobrou o 3 e eu não posso ter 6 aqui na esquerda sobrou 6 um desses dois eu vou marcar bom o 5 não pode ser aqui no meio só pode ser desse lado a gente acha o 1 e o 5 aqui beleza beleza agora eu não posso ter um em cima eu só posso ter 7 nesta célula nesta célula e o 8 né 7 e 8 e 7 e 8 bacana a gente já marca o par ali aqui não pode ter 5 ali só pode ser 5 e 2 5 e 2 e sobrou o número 1 é o único número que falta nesta linha bom aqui não pode ter 8 é o 7 aqui sobrou o 8 aqui eu não posso ter 8 é o 7 e agora sim eu posso marcar o número 1 que é o único que falta aqui beleza bom aqui é 6 e 4 né então deixa eu marcar 6 aqui e 4 aqui pode ir então tem que pôr eu só posso ter 2 aqui embaixo eu só posso ter 8 aqui embaixo e é 2 e 8 2 e 8 eu não posso ter 8 desse lado desse lado é o 8 e aqui eu acho o 2 o 2 agora é aqui embaixo o 5 é aqui embaixo agora o 5 só pode ser ali na esquerda sobrando o número 1 beleza aí a gente acha o 4 e aqui sobrou o 1 aqui embaixo é o número 4 nesta linha aqui só falta um número é o número 3 bom agora a gente acha o 3 aqui aqui em cima é o 7 e o que sobra aqui é o 5 beleza achamos vários números bacana deixa eu marcar o 5 aqui pra mim não perder tempo 5 só pode ser em cima e embaixo no meio não pode ter 5 aqui só faltam 2 números 5 6 e 7 eu não posso ter 7 em cima então em cima é 6 embaixo é o 7 aqui eu não posso ter 6 então é o 4 aqui é o 6 aqui agora é o 4 porque não pode ser 6 ali é 6 porque não pode ser 4 e a gente acha o 4 e o 6 sobrando o número 1 nesta linha aqui a gente tem o 8 e o 4 eu não posso ter 4 desse lado então o 4 é aqui e sobrou o número 8 aqui embaixo é o 8 quase acabando aí bom qual o número aqui que tampa tudo eu acho que é o 6 eu não posso ter 6 em cima nem no meio o 6 é aqui embaixo agora aqui eu não posso ter 5 no meio o 5 é em cima o 1 é o que sobrou beleza aqui eu não posso ter 1 aqui eu não posso ter 1 o 1 é em cima embaixo eu não posso ter 2 então é no meio sobrou o número 5 e a gente finaliza aí o Sudoku de uma forma bem simples né agora tem propaganda no site beleza é isso aí galera quem gostou dá um like e até a próxima aí valeu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto